Mobilização de petroleiros em apoio aos caminhoneiros em Pernambuco começou com uma distribuição de barmitas para trabalhadores na BR-101 em Prazeres, Jaboatão dos Guararapes. É um ponto que geralmente caminhoneiros se concentram por conta de um posto de gasolina, um posto de combustíveis que tem ali, que é um ponto de encontro de caminhoneiros. A alta de combustíveis e do cais de cozinha estão na pauta, inclusive, em comum dos petroleiros e caminhoneiros, que caminhoneiros anunciaram até uma greve, né? Desde cedo realizam o movimento nacional. Solta aí como foi a movimentação hoje na BR-101 em Jaboatão, aqui em Pernambuco. A gente está aqui fazendo uma campanha de apoio à greve dos caminhoneiros. Estamos distribuindo marmitas através aqui do projeto Mãos Solidárias, junto com os companheiros do Armazém do Campo, movimentos sociais, sindicatos aqui, como o Sindicato dos Metalúrgicos também presente, junto com o Sindicato dos Petroleiros, fazendo essa distribuição. Aqui na proximidade da BR-101 da Vitarela, não estamos tendo paralisação dos caminhoneiros no momento. E a gente vem dialogando aqui com a categoria caminhoneira, né? Esse movimento dele, que é um movimento justo, né? Para baixar o preço dos combustíveis. Nós, petroleiros, temos aí três pontos em comum com a pauta dos caminhoneiros, que é baixar o preço dos combustíveis já, mais que urgente isso, né? Os combustíveis, gasolina, diesel e o gás de cozinha, que vem aumentando constantemente. E a sociedade não aguenta mais isso. Também temos uma pauta em comum, que é o fim da paridade de preço internacional, que é o PPI, né? Onde a Petrobras é obrigada a seguir o preço do mercado internacional. Ou seja, nós brasileiros estamos pagando o preço do combustível em dólar, quando nós, na verdade, temos muitas condições de ter combustível barato aqui no país. E também somos contra as privatizações das refinarias, porque privatizando nossas refinarias, o governo não tem mais controle sobre o preço dos combustíveis. Ou seja, não pode baixar o preço do que está hoje. Então nós estamos nessa luta, estamos junto com os caminhoneiros em todo o Brasil, sendo solidários aí, o sindicato dos petroleiros, movimentos sociais, através do armazém do campo, o projeto Mão Solidárias, distribuindo esses alimentos aqui junto com os companheiros. Vamos continuar nessas mobilizações, fazendo essas ações solidárias. E o sindicato dos petroleiros e o projeto social Mãos Solidárias doaram 50 botijões de gás para famílias carentes da comunidade do Papelão, que fica no bairro de São José, no Recife. A repórter Luciana Queiroz tem os detalhes. Olá, Moab. Pois é, foi uma alegria só aqui na Rua Azul, na comunidade do Papelão, onde as pessoas receberam botijões de gás. São muitos os relatos, gente, reclamando, inclusive, do valor do botijão de gás. Muitas donas de casa dizendo que estão comprando gás a R$ 80,00, aí não está cabendo no bolso do trabalhador. A iniciativa é do Sindicato dos Petroleiros, em parceria com o projeto Mãos Solidárias. A gente conversou com o coordenador do Sindicato dos Petroleiros, também com o pessoal do projeto Mãos Solidárias e com donas de casa. Muitas pessoas aqui na fila que estavam aguardando o botijão de gás e são vários os relatos. Vamos acompanhar. É uma ação que nós estamos sendo solidários, não só com a comunidade, como também com os companheiros caminhoneiros, que decretaram greve a partir de hoje em todo o Brasil. Então, o Sindicato dos Petroleiros de Pernambuco e Paraíba, junto com a Federação Única dos Petroleiros, que é a nossa federação, chamou um ato nacional. Em todo o Brasil estão sendo realizadas ações desse tipo, como subsídio de abastecimento de gasolina. A gente entregou hoje de manhã, lá na BR-101, marmitas, café da manhã para os caminhoneiros que estavam lá estacionados naquele posto. E agora, hoje, viemos aqui fazer uma doação, que vai ser em torno de 50 botijões que vão ser doados à comunidade. Com a pandemia, nós construímos os agentes populares de saúde, que com a Universidade Federal de Pernambuco, a gente formou mais de mil agentes em todas essas comunidades da região metropolitana. E, nesse caso, os petroleiros com marmitas solidárias, que nós estamos chegando a quase 500 mil que foram produzidas, em especial para a população em situação de rua, os petroleiros sempre garantiram o gás, em torno de 25 botijões por mês, para poder cozinhar. Estou feliz. Estou demais. Me ajudou bastante, porque eu estou desempregada. Vou na cara dos outros. Me ajudou bastante também. Que Jesus abençoe cada um de nós. Deus abençoe. Continue abençoando eles, para ele conseguir fazer essas doações para a gente. Porque ele não sabe a bondade que eles estão fazendo para a gente. A pauta, inclusive, de petroleiros e caminhoneiros tem impacto direto na população carente, como você acabou de ver. Que Deus abençoe mesmo, para que essas ações possam acontecer e ajudar a população, que a gente enfrenta um problema, uma época de crise ainda muito grave social. Obrigado. Obrigado.